Com o apoio da Galtur, Renton Drive, Mercedes Portugal, estamos viajando para ver como Portugal está, as suas mudanças desde o aeroporto onde nós embarcamos no Rio de Janeiro, as normas de segurança sendo respeitadas, muita atenção às restrições de brasileiros a viajar, tenham muito cuidado, eu verifiquei muito brasileiro voltando para casa, geralmente são pessoas que compram através da internet ou do agente de viagem desinformado com o destino. Então, mais uma vez, procure um agente de viagem que esteja informado com o destino Portugal, por exemplo, e nós indicamos sempre a Galtur que está 24 horas antenada. E nós viemos para poder verificar, a viagem transcorreu maravilhosamente muito bem, não poucas pessoas, é verdade, no aeroporto, o avião veio quase que cheio, porque a cada semana aumenta o número de voos. Chegamos no aeroporto de Lisboa também com toda a tranquilidade, todo mundo respeitando o distanciamento, álcool próximo aos toaletes, também transcorreu, também muito tranquilo o nosso desembarque. Nossa primeira visita foi a Lisboa, capital portuguesa, que é bem verdade, ainda anda adormecido pela falta dos turistas que nós já habituamos ver por toda parte. Então, ver essas ruas assim vazias ainda nos causa alguma impressão. Mas a partir desta semana, com a abertura das fronteiras e a permissão da entrada de vários turistas de muitos países da Europa e não só, como também do Brasil, o número é bem reduzido, os hotéis estão trabalhando numa faixa de 10 a 20% da sua lotação. Então, a cada mês a tendência é aumentar, mas pouco, setembro e outubro com 90%. Por que disto? Porque muitas das reservas que já estavam marcadas para abril, maio, junho, elas foram transferidas para os meses de mais segurança, que são os meses de setembro e outubro. As normas de segurança em alguns hotéis que nós tivemos a oportunidade de estar são perfeitas, café da manhã em alguns hotéis servidos nos próprios quartos, tudo embaladinho, detetização nas malas na sua chegada, passaporte você não dá nem na mão da recepção, você coloca num aparelho, a maior parte dos hotéis, dos restaurantes que nós pudemos estar, todos cumprindo as normas. Ao entrar, você é obrigado a usar máscara. Ao sentar e fazer o seu pedido, você pode tirar a sua máscara. Você indo ao toalete tem que botar máscara. Esse é o procedimento, essa é a nova realidade. Mais uma vez, a importância de você viajar, não só para Portugal, mas para outros países que começam a receber os turistas, as pessoas, é obter o maior número de informações. Por isso, nós indicamos a nossa Gautur Turismo. Nossa segunda visita foi a Cascais, essa linda vila, muito bem urbanizada, que a gente sempre recomenda, sempre vem a Cascais, uma vila onde tem um número enorme de brasileiros, como todo em Portugal, é verdade. Mas aqui, sabe-se que são brasileiros com poder aquisitivo bem maior e que escolheram Cascais para viver. Encontramos muitos desses brasileiros caminhando nos espaços que são destinados a caminhadas e andar de bicicleta. É verdade também que o número é bem reduzido, mas já temos notado a presença de alguns estrangeiros, principalmente aqueles que se deslocam de carro, não é? E com a abertura das fronteiras, a cada dia que passa, o número vem aumentando dentro do momento. É claro que se sabe que as pessoas, aos poucos, estão trocando o medo pela fé, pela esperança, porque a vida tem que continuar, porque o vírus é um vírus que veio para ficar. E a gente só vai ter uma tranquilidade 100% quando descobrirem uma vacina, um medicamento, para que a gente possa se proteger. É bem da verdade que toda essa beleza de Cascais que a gente pode ver, a urbanização, a vila muito bem tratada, não é? Ela sobrevive não só dos moradores que tem aqui, que são moradores com poder aquisitivo bem elevado, mas também do seu turismo, as suas extensas praias. É pena você ver as praias ainda vazias, só com a presença dos moradores, que ainda não são muitos também porque a garotada aqui e os jovens só começam a entrar de férias a partir agora do dia 10. Mas é sempre bom você andar nessa vila de Cascais encantadora e te dar uma sensação de liberdade. É muito gostoso você estar aqui em Cascais e é uma das nossas dicas. Não deixe de visitar Cascais, que fica bem ao lado da grande capital portuguesa e ao lado do Estoril, de Sintra, de Oeiras, que a gente sempre recomenda.